Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer uma caixinha. Olha só, essa daqui foi feita com cartolina. Eu também fiz uma aqui, ó, bem grandona, que eu precisava pra mandar uma encomenda pelo correio, não tinha dessa medida, então eu fiz o tamanho que eu precisei. Bem grandona, eu vou mostrar uma pequenininha agora e você adapta o tamanho que você precisar. Vamos lá? Essa daqui é a base. Temos que descartar dessa forma. Esse pedaço aqui é a altura da caixa, essa parte. Esse quadrado aqui é esse topo e a parte de baixo, que é essa mesma medida. Então, a gente mede a tira, que é da lateral. Essa tira a gente vai marcar aqui nos quatro lados e no centro o tamanho que a gente quer o fundo. Aí aqui é a mesma coisa, o fundo mais três partes, que são as laterais. Essa caixa aqui eu fiz com as laterais de seis centímetros e esse daqui é de dezesseis por dezesseis. Essa que eu fiz aqui, que eu marquei aqui, que eu vou fazer agora com vocês, é de quatro e aqui oito centímetros. Então, o meu fundinho vai ter oito centímetros e as laterais quatro de altura. Então, eu vou começar marcando aqui uma barra de quatro centímetros e essa também de quatro centímetros. Então, por enquanto eu fiz aqui quatro centímetros e quatro centímetros. Agora eu vou fazer aqui um quadrado de oito por oito. Quatro, oito e aqui eu vou fazer mais uma lateral de quatro centímetros, tá? Aqui eu vou fazer mais uma de quatro. E, novamente, o quadradinho de oito centímetros aqui. E aqui, pra finalizar, mais quatro centímetros. Essa parte aqui a gente não usa, vou cortar, tá bom? Então, aqui, se você for fazer igual a minha, a gente vai fazer a marcação deste jeito. Marca aqui no quatro, no doze, no dezesseis, no vinte e quatro e aqui o finalzinho na vinte e oito, tá? Então, marca quatro, doze, dezesseis, vinte e quatro e o final na vinte e oito. E as medidas daqui são quatro, doze, mais quatro, são quatro, doze e dezesseis, certo? Como tá nesse molde, essa parte pontilhada é onde a gente vai cortar. O resto é só dobrar. Corta, 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 corta. Primeiro eu vou fazer a marcação, depois eu vou cortar nesses lugares, tá? Venho com a régua pra ajudar a marcar. Vamos cortar lá onde eu falei. Aqui corta. Este não, este sim. E aqui é assim. Essa parte aqui também. E este também corta. Do outro lado, corta aqui. Cortei aqui e aqui. E este também. Agora eu vou ver com a borracha e apagar as marcações. Já tá tudo dobradinho, mentindo, mas eu já sabe onde que é. Então, vamos apagar. Essa primeira parte aqui é o fundo da caixa. No fundo, a gente cola assim, tá dentro. Ficando desse jeitinho. Na hora de fechar é assim. Na hora de fechar é assim. Com o correio, com o correio, com a minha também aqui. Eu fiz um papelão bem duro. Pra ficar bem resistente. Mas a forma de fazer é a mesma. Este aqui é o diagrama, ó. Pra vocês olharem direitinho. Aqui é só cortar, cortar. O resto é só dobrar. Certo? Espero que vocês tenham entendido. O que vocês façam também. E é isso. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.